Música Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos Estamos aqui, acabamos antes de vir a Serra do Garuva Quem não sabe a famosa Serra do Garuva, alguns falam Serra do Joivim Os falam Serra do Garuva, na verdade já pertence a mim ao Baratuba Baratuba já é Paraná e enfim Tio Radar é de 60 E hoje eu quero abordar um assunto com vocês no qual faz algum tempo já que eu quero comentar Aconteceu hoje de manhã algo muito legal Na verdade, assim, eu queria muito que isso acontecesse muitas vezes, inúmeras vezes Eu parei no posto Parei no posto também pra... de manhã, né, eu levanto de manhã e os fogos deles lavam o rosto e saem rodando Como vocês já sabem E aí, após isso, umas duas horas depois de tá rodando eu paro pra eu fazer... eu paro pra eu poder... tá... Eu paro pra eu... tá tomando café E... aí hoje eu parei em tomar café e nisso quando eu desci do caminhão e eu fui abrir a minha gaveta Tava um casal tomando café com uma senhora e um senhor E essa senhora me viu... Dona Marlene é o nome dela, meu grande abraço Essa senhora me viu abrindo a gaveta e ela falou assim, toma café com a gente E eu olhei assim, né... aí eu olhei como quem... como quem diz assim, né... ela tá falando comigo Ela olhou de mim assim, bom dia, moça, toma café aqui, vem cá, toma café com nós Aí... eu peguei... na mesma hora, né, já, tipo, eu tava abrindo a minha gaveta, fechei ali e fui lá tomar café com eles E a gente tava conversando, né, tomamos café juntos, conversamos E eu até dei, né, umas máscaras Uma pra ela, uma pro esposo Ela... ela tem algo que eu vou relatar aqui pra vocês agora Eu... eu sempre tive muito... desde quando eu entrei na profissão Eu sempre tive o sonho, assim, de a gente ser reconhecida pela profissão Pela... pela profissão mesmo, pela profissional que é E... por muitas vezes, por muitas vezes, presta atenção, mas muitas mesmo, perguntando as contas de quantas Quando é... quando uma esposa, num companheiro de trabalho, a maioria das vezes, vamos dizer que de 100%, 80%, vamos dizer 70%, 70% não nos recebem assim, não nos olham assim E... infelizmente, quando... já em vários vídeos me perguntaram, né, qual o maior preconceito que você enfrenta O maior preconceito vem das próprias mulheres É... e eu queria decoração, mas decoração mesmo, assim, agradecer a dona Marlene Pela recepção... pela recepção que me deu Pela forma como eu me interatou Ela não sabia quem eu era Ela não sabia que eu era youtuber Ela só viu eu, como uma motorista carreteira, descendo o caminhão, abrindo a gaveta pra fazer um café No qual o dela já estava pronto E me chamando Pra tomar café com elas Ela não fez descrição se eu era mulher Ou homem Né? Ela... simplesmente ela me chamou E... por muitas vezes acontece, né A gente encontrar, né Até mesmo na... no próprio ciclo, assim, de amigos, né De amigos que eu digo, pessoas, né Que trabalham no mesmo ciclo, no mesmo local, na mesma empresa E... e assim, de encontrar, às vezes... e quando encontra sozinho, é tratada de uma forma Quando encontra com a esposa, a gente vê que é o motorista, né A gente vê que o colega meio que se retrai, meio que... é... tipo, já cumprimenta de uma forma diferente Né? Procura ficar longe Por quê? Porque... pra ele evitar confusão com a esposa, porque a esposa não entende Essa... o fato de ter, né Como acompanhada e trabalha em uma mulher E eu não tiro a razão Porque, infelizmente, é... tem fatos que acontecem Tem... tem atitudes que outros fazem E que outros demonstram como profissional na estrada Que... acaba prejudicando a gente A gente que trabalha de uma forma, né Que procura o máximo possível Trabalhar de uma forma... é... condizente com a profissão Entendeu? Então, eu queria... né... primeiro eu quero dar os parabéns Quero dar os parabéns pra todas as cristais desse meu Brasil afora aí Que deixam os seus lares em viagem com os seus esposos Que deixam o conforto do seu lar pra viajar com os seus esposos É... já falei inúmeras vezes Tira o chapéu mesmo, mesmo Porque eu... eu, Vanessa, viajar aqui Trabalhando... estando trabalhando o dia todo Me movimentando, fazendo o meu trabalho com a mão no volante E eu consigo Agora eu acho que se fosse pra eu estar sentada ali do lado Eu não conseguiria No tempo todo, não Porque... Uma, porque eu já viajei de carona É cansativo, é muito mais cansativo pra quem tá de carona Do que pra quem tá aqui no volante, atuando E... E... E sem contar que... Né... o motorista, às vezes, ele se torna chato Eu sei que ele me torna chato Às vezes eu fico lá, eu tá comigo E aí eu falo, calma, Vanessa, calma Ele tem um filho Em cima das pontas aí, tipo, sabe? Porque daí, tira as coisas do lugar Mexe numa coisa, mexe na outra E aí, acaba que... Querendo ou não, lá no teu íntimo Assim, é como se tivesse impedindo a tua privacidade, sabe? E... Invasão de território E aí, a gente acaba, né? Às vezes, até meio que se irritando Então... Parabéns Parabéns mesmo De coração E eu digo aí Comorada Que a mulher viaja junto Mas, ó... Tem que fazer café Levar lá Abre a porta lá Levar café na cama Trate muito bem Porque pra ela fazer isso É porque ela tem muito amor por você De verdade De verdade mesmo Tem que ter muito amor Pra deixar o conforto de casa O banho quentinho No chuveiro quentinho A... A cama macia, né? Aquele cafezinho gostoso na hora que quer Né? Aquele... Ficar esparramado no sofá no domingo à tarde Mas ficar dentro da boleta do caminhão É porque ela te ama muito mesmo E ama muito a profissão também, o caminhão Mas garanto que ela ama muito você E... Em segundo lugar eu quero pedir nesse vídeo de hoje De verdade Ai, a minha bugina fica aqui no buraquinho aqui Daí até eu achar ela já passou Mas eu quero pedir de verdade, assim, a todas as mulheres Né? A todas as cristais, assim, que... Encarecidamente Que não comparem Que não... Que assim, que não pensem A gente não tá pra competir A gente não tá aqui pra competir A gente não tá aqui pra... Pra banalizar Pra banalizar Eu não estou aqui pra confundir Liberdade com libertidade E tem muitas outras profissionais A identidade que também São da mesma forma que eu E pensam da mesma forma que eu E que... É... Eu garanto a vocês que Vocês sentirão lisonjeadas Assim como eu me senti hoje de manhã Quando a dona Merlene me chamou pra tomar café É... Em... Serem abordadas dessa forma Sabe? Como alguém... Como uma pessoa, né? Digna, séria, idônea E que está aqui Pelo seu trabalho Então, é... Assim, a gente tem... Sabe? É muito triste É muito triste quando a gente tem... A gente é abordado de forma assim Que a pessoa olha torto Que a pessoa não movimenta, sabe? Eu já aconteceu casos assim De ter colegas meus Que longe... Longe da esposa Ô, Vanessa, tudo bem? E tal? Vamos tomar chimarrão Vamos conversar Vamos aqui... Aí perto da esposa Assim, ó... Bom... Tipo... É muito ruim É muito constrangedor isso, sabe? E assim como tem outros Que eu tenho amizade Que conversam comigo Junto com a esposa Assim... A esposa conversa junto Brincar junto Sabe? Assim... Muito legal Muito 10 Então, é... Eu acho assim que... Que é muito massa, sabe? É muito massa quando... É assim... Também acontece de ter casos do homem, né? O homem chegar e falar assim... Ô, deixa eu bater uma foto com você Que eu tô... Minha mulher segue você Minha mulher é tua fã E aí o cara bateu a foto E eu fazia um videozinho pequenininho ali no celular dele E ele mandava pra esposa, entendeu? Tipo... É muito legal isso Mas assim... É... Eu só queria relatar isso pra vocês Porque eu fiquei muito contente Muito... Mesmo com a situação de hoje Assim... Foi uma... Eu até... Eu até relatei ali pelo... Né? Eu relatei pra dona Marlene Eu falei assim... Olha... É... Muito obrigada Muito obrigada de coração Porque a senhora não sabe Por quanto a senhora me alegrou Eu ponho só um café Ponho o ato assim Da senhora me ver igual pra igual E... E... Me tratar tão bem Obrigada de coração Então... É... Eu quero dizer assim Que... Né? É... É isso Eu quero dar parabéns Né? As cristais que se disponibilizam aí Estar na estrada com seus esposos Parabéns mesmo Tem que ter muita coragem Tem que existir muito amor E... Fazer um pedido aí, né? Que... Não generalizem Que não... É... Costurem, né? As coisas Que nem diz, né? A gente separa o joio do trigo E... E... Que... Procurem, né? Acompanhar um pouco mais a gente Que assim, né? Vão estar vendo Quem estão acompanhando Como é E... Quem sabe, né? Vai me convidar aí Pra um café Pra um almoço Pra uma janta Na caixa Ou quem sabe eu Convido você aí, né? Pra eu estar vindo tomar um café Na minha caixa Um almoço Uma janta Tem problema não Né? Que é coisa que eu acho mais estranha Assim, é eu chegar Tipo, fazer um café Na minha caixa E você tá com a tua caixa aberta Do lado Ou de repente você chegar E abrir a tua caixa E eu tô com a minha aberta Tomando café Ah, mas eu não contei pra vocês E eu não penso duas vezes Pra falar Ô, não abrem não Vem aqui pra mim, entendeu? Já tá pronto aqui, ó Só tomar O joelho Um café tá ali na garrafa, né? Vai tomar mesmo, né? Gente, eu... Eu... Eu sou... Acho que eu sou muito simplona, né? Graças a Deus Mas é isso aí Tá vendo? Que Deus abençoe a vocês Um ótimo domingo e... Tudo de bom Ah! Eu não tirei foto com a Dona Marlene Que ela não gosta de tirar foto E nem de gravar Porque é muito acanhada Tanto ela quanto a esposa Assim, são mais... É, são mais de idade Mais acanhadão e tal Mas... Eu sei que a senhora vai ver aqui Então... Mais uma vez, meu grande beijo Deus abençoe a senhora Sua família E obrigado de coração Tchau, pessoal Tudo de bom Vamos passar um pedágio aí Tchau, tchau